gente, eu precisava de farinha de rosca pra empanar a tilápia e aí não tinha aí o Uber fez, ó, a gente tinha uns pão que já tava mais durinho, aí é só bater no liquidificador e olha só, fica uma farinha e fica uma farinha de rosca agora eu vou colocar aqui a farinha de frigo pra poder empanar e fritar por aqui já almoçamos só ficou cozinha do almoço bem bagunçado pra eu poder arrumar porque como eu tenho reunião agora não vai dar pra eu poder arrumar o Uber teve que dar uma saidinha mas assim que terminar a reunião eu venho pra cá já deixei aqui as minhas coisas da reunião separada aqui no sofá, no notebook a minha agendinha de anotar as coisas e deixa eu aproveitar e mostrar pra vocês a gente colocou o nosso quadro aqui na sala no vídeo eu gravei pra vocês montando a sala eu não tinha colocado, porque eu esqueci, vocês acreditam? o quadro e o violão porque eles estavam na... no meio das caixas que estavam encachotadas as coisas da mudança, na bagunça e eu não vi, nem lembrei e depois que eu fui fazendo as caixas eu fui achando as coisas mas enfim, aí a gente colocou aqui na sala e olha, ficou muito bonito também ó, ficou lindo, né? e é isso, agora eu vou aqui assistir minha reunião essa musiquinha de fundo é dona Radacinha escutando as musiquinhas dela terminou a reunião agora eu vou aqui cuidar da minha dengozinha literalmente, né gente? tadinha Radacinha com dengue, só Deus eu vou aqui fazer um sorinho pra ela a médica passou bastante soro, né? pra ela não desidratar e... eita ela acabou de vomitar também, tadinha e aí eu vou fazer um sorinho aqui pra ela pra ver se ela fica melhorzinha ela já vomitava muito, né? já é normal dela vomitar muito porque ela tem muito refluxo alimenta por sonda e agora ainda com dengue nem faz vomitar demais, né? e aí, tadinha, só Deus mas eu tô considerando que ela tá melhorando, sabe? em vista do domingo foi o pior dia pra gente mas Deus quiser, ela vai estar 100% Ui realmente uma Vamos lá. Vou mostrar pra vocês a cozinha, que já fica arrumadinha. Olha só. Graças a Deus, tudo limpinho por aqui. Olha que sensação de paz. Aqui pra dentro também tá bem arrumadinho. Ó, sala. Bem arrumadinha. Aí tem uma mochila do Joãozinho. O Iber buscou na escola, ele tá aqui. Agora eles estão ali na rua. Andando de bicicleta e brincando. Quer ver? Aqui, gente. O Joãozinho andando de bicicleta. O Iber arrumou o bicicleta pra ele. O Iber tá lá na frente. As outras crianças. O Joãozinho, pra quem não sabe. É o filho da minha cunhada. Minha concunhada. Sara Kelly. Aí, ele tá aqui na porta de casa brincando. A felicidade dessa pessoa. Não parece que tá doente, né? Gente, agora a tarde ela tá tão sorrisome. Parece que deu uma melhoragem, sabe? Parece que tá sem dor. Olha lá. Parece que tá tranquilo. Eu tinha tirado a roupinha dela. Porque ela começou a querer esquentar. Toda hora eu tiro. Na hora que eu vejo que vai esquentar. Eu já tiro a roupa dela. Porque... Ai, é ruim demais. Aqui. Ah, não. Ah, não. Meu Deus. Eu não aguento as poses dessa criança. Não aguento. Não aguento. Aí eu só joguei essa mantinha aqui. Por cima, pra não ficar sem de tudo. Mas, gente. Eu não aguento essa criança, não. A Dacinha fala, gente, eu tô melhorando. Eu tô. Eu já tô sorrindo. Ela tá aqui na dietinha dela. E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.